Como diz a edição, se segura na cadeira que eu vou mostrar um acidente que aconteceu agora pela manhã, no bairro Santa Rita, em Governador Valadares. Avenida Eusebio Cabral, olha lá, olha, olha, olha. Saída para a Ipatinga lá, olha. Olha, meu Deus. Isso é uma ultrapassagem, ô equipe? Ultrapassagem. Naquele ponto... Olha, gente do céu. Uma condutora tentou ultrapassagem perigosa e bateu contra o motociclista, né? É assim, né? Não é só assustadora, ela é pavorosa, né? Olha que força, olha que impacto. A roda dianteira esquerda foi arrancada. Tem uma reportagem aqui sobre isso, pode balançar. A batida entre um carro de passeio e uma moto foi registrada por uma câmera de segurança de um estabelecimento comercial. As imagens mostram o momento em que o veículo ultrapassa o caminhão e bate contra o motociclista. O capacete se solta e rola pela avenida. O acidente foi às 8h45 da manhã desta terça-feira. O acidente foi neste trecho do bairro Santa Rita e após a batida, a moto chiou no asfalto e parou em cima da calçada. Alguns pedaços ficaram espalhados pela pista. O motociclista, de acordo com informações da polícia militar, sofreu uma fratura na perna. Ele foi encaminhado para o hospital aqui da cidade. Agora a polícia militar apura o que de fato aconteceu. O SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, fez os primeiros atendimentos à vítima no local e em seguida a encaminhou para o hospital de Governador Valadares. A moto ficou retorcida. O automóvel envolvido parou a alguns metros do ponto da batida, ficou com a roda dianteira esquerda para fora e apresentou outros estragos. A polícia militar atendeu a ocorrência. O serviço de guincho foi acionado e removeu a moto ao pátio do Detran. Impressionante. Volta a imagem lá, ô meu diretor. Gente, já tem muita assombração, né? A gente já nasce com bastante dificuldade, né? A vida impõe muitas dificuldades para a gente. Agora, gente, mas para que ultrapassagem ali? Eu fico tentando entender qual é o sentido disso, né? Qual é essa pressa, né? Porque ali, normalmente a pessoa vem da rodovia, né? Vem da rodovia, está ali, está chegando de viagem, né? Quer dizer, o que você tinha que andar, você já andou na rodovia. Agora, você vai chegar num fluxo, que é uma espécie de variante, que ali o fluxo de veículo é mais intenso. Você já está dentro de uma cidade, está num bairro. Aí a pessoa... Olha só. Aí o estrago, né? E se não são os guerreiros do SAMU lá, a gente estaria falando aqui de coisas mais gravíssimas, né? Para que, gente? Ah, mas tem um ponto lá que pode ultrapassar em comércio. Ah, não cabe ultrapassagem aí, meu. Não, mas o chão lá tem uma sinalização que deixa ultrapassar. Não sei não, hein? Olha só o estrago. E por pouco a gente está falando de uma grande tragédia aqui, né? Ah, é. Ah, é. Ah, é.